Basta um coração Feliz por ter você Você está em mim Eu não domino este querer Alba canta uma canção Melodia da paixão Tudo isso só por causa de você Tudo isso só por causa de você Basta um coração Feliz por ter você Você está em mim Eu não domino este querer Alba canta uma canção Melodia da paixão Tudo isso só por causa de você Tudo isso só por causa de você É água patente da serra Sorrindo pra um ribeirão É fogo, é desejo, é amor Batendo no meu coração É nuvem que passa no dia Trazendo chuva pro sertão É tudo o que faz melodia É tudo o que faz melodia Alegria, desejo e paixão Bate um coração Feliz por ter você Você está em mim Eu não domino este querer Alba canta uma canção Melodia da paixão Tudo isso só por causa de você Tudo isso só por causa de você Tudo isso só por causa de você É água patente da serra É água patente da serra É água patente da serra Corrindo pra um ribeirão É fogo, é desejo, é desejo, é desejo, é desejo, é desejo É amor Batendo no meu coração É nuvem que passa no dia Trazendo chuva pro sertão É tudo o que faz melodia Alegria, desejo e paixão Bate um coração Feliz por ter você Você está em mim Eu não domino este querer Alba canta uma canção Melodia da paixão Tudo isso só por causa de você 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 Tudo isso só por causa de você